Nós estamos aqui na Praça Cisenando Silveira Leite, conhecida aqui em Matão como a Matinha do Bosque. Estou aqui com o Paulinho, diretor de manutenção elétrica, de serviços de manutenção elétrica do município. Paulinho, fazendo uma obra aqui de troca da iluminação, por uma iluminação que seja mais resistente ao vandalismo, porque aqui, infelizmente, como outras praças, está sendo alvo de bandidos que roubam os cabos para poder vender. É, exatamente. Aqui, a intenção nossa era repor o cabeamento, mas como está muito forte o vandalismo, roubo, essas coisas, nós vamos trocar por uma iluminação aérea, que fica mais dificuldade para as pessoas mexerem, porque fica no alto, a afiação vai vir bem no alto, a 8 metros do chão. Tem, corre o risco de ser roubado também, mas dificulta um pouco mais. E nós já vamos colocar luminárias de LED aqui. Nós vamos fazer uma parte da praça agora, com recursos que nós temos já, adquirido. Futuramente, a gente faz a outra parte de baixo lá também. Essa praça é uma das maiores, né, do Matão, né? Que não for a maior, né? Eu acredito que essa seja a maior. Essa aí, a da nova Matão é grande também, mas eu acho que essa aqui é um pouco maior. Então, Paulinho, eu estava percebendo aqui que ficou vários dias às escuras, né? Porque levaram tudo daqui, né? Levaram primeiro uma parte aqui da direita, né? Nós estamos depois do lado esquerdo. Então, foram totalmente retirados os cabos elétricos aqui, né? Exatamente, foram retirados todos. Só sobra alguma fio que sobe no poste, que eles não tiraram os postinhos, né? Que agora, o que a gente pede, assim, para a população, se vê uma situação adversa, né? Uma situação de suspeita, comunique à polícia, à guarda municipal, para que venham aqui, né? Porque é difícil para o município ficar repondo toda essa fiação. É uma fiação cara, né? Não é um material barato. E a gente não tem isso em estoque na prefeitura. A gente, conforme vai dando a demanda, nós vamos comprando, né? Porque é um material muito caro. Aí, conforme vai aparecendo as necessidades, que nós vamos comprando esse material. Por isso, pelo fato de ele ser caro, que ele tem esse comércio clandestino, né? Exatamente. Essa fiação, que era subterrânea aqui, era de cobre. Agora, essa que nós vamos pôr aqui agora, ela é de alumínio. Então, é um material que tem menos valor comercial para o vandalismo, né? Para a ação criminosa, né? Então, vai dificultar um pouco mais. Eles não têm muito interesse em adquirir esse material de alumínio, né? Que é um bem mais barato. Infelizmente, há quem compra isso, né? É, isso é uma questão que a gente comenta sempre, né? Eles estão roubando porque tem alguém comprando, né? Se não tivesse ninguém comprando, eles não roubariam, né? Ia fazer o quê com esse material? Então, a gente pede colaboração também, né? Das pessoas que compram, ver se é um material duvidoso. Não comprar, não fazer a compra desse material duvidoso. Chama a guarda municipal, a polícia para averiguar. Porque dá para entender qual que é o material de furto e o material que é sobra de obra, alguma coisa assim. É diferente. Só na aparência dá para ver, né? Exatamente. Só na aparência você tem como saber. E as pessoas, né? Evitar de comprar esse material de pessoas suspeitas, né? Porque o prejuízo é para todo mundo. Está vendo aqui, ó? Você está me dizendo que foram 4 mil metros de cabos só nessa praça aqui. Só nessa praça. Em torno de 4 mil metros até um pouco mais. Porque a praça é muito grande, né? E agora vão ter que repor sua fiação aérea, né? Vai ter que comprar esse material e repondo, né? Conforme vai entrando a verba da CIP, né? Porque nós temos a CIP, a gente usa esse dinheiro da CIP para fazer esse tipo de serviço. CIP só para quem não conhece ainda ou esqueceu do que se trata, né? É contribuição de iluminação pública, né? Então, vem descontado já na conta de energia ou se não no EPTU. É uma contribuição de iluminação pública. Que é para quê? Para a gente fazer melhorias na iluminação. Esse dinheiro que nós estamos gastando aqui, a gente poderia ter melhorado em algum lugar, que é algum ponto escuro, né? Que tem alguns pontos escuros na cidade ainda que tem que ser feito, né? Mas aí tem que gastar dinheiro com vandalismo, né? Com dinheiro que é jogado fora em termos, né? Porque a gente tem que repor esse material, né? Uma conta rápida aqui, dá para estimar, é 30 mil reais por baixo. O material que foi roubado, sim. Agora, nós vamos ter que fazer uma compra, tem que pôr posse, vai ficar bem mais caro, porque a gente vai ter que comprar posse, iluminária, braço, né? Mão de obra. Mão de obra, que está envolvendo todo o pessoal da prefeitura aqui da elétrica, né? Para poder dar uma adiantada aqui no serviço. E a gente quer ver se a gente faz antes do carnaval agora, que tem a matinê, né? Então, sempre fica um pessoal, até mais tarde um pouco, e está tudo escuro, fica difícil, né? E para a própria população que mora em torno aqui, né? Que está difícil aqui, né? Para poder estar vendo aqui, que tem postes novos, né? E postes também que estão sendo reaproveitados, né? Exatamente. Nós tínhamos algum material lá na pedreira, que é o depósito nosso de poste. Você pode ver se daqui é um poste novo. Agora, esses postes aqui estão sendo reaproveitados. Foi tirado daquela praça ali perto do poste de saúde, né? Que foi reformada a praça. Isso era poste alto, foi tirado. Então, nós estamos reaproveitando aqui, para dar uma amenizada no valor, né? Agora, para entrar com outra coisa aqui, vamos falar agora da iluminação de LED, né? Aqui, essa praça aqui, vai ser a primeira a receber iluminação com LED? É, essa aqui vai ser uma das primeiras a receber. Vai ser com recurso da prefeitura mesmo, o material nós já temos lá. Nós vamos readaptar, relocar eles aqui na praça aqui, para ficar uma iluminação bem feita. Tem a praça do centro, que também é de LED já, né? A caminhada da Mastropeto já é de LED, que nós que fizemos também no começo da administração. Esse material foi comprado com os recursos da CIP e a gente vai investindo em melhorias nos lugares. Há planos para que todas as praças recebam a iluminação de LED? Sim, sim. Não é de imediato, mas nós vamos fazendo aos poucos. Tem um projeto de 14 praças, né? Que nós temos lá, que a gente vai fazer uma licitação dessas 14. E as outras praças nós vamos fazendo com recurso nosso, com os funcionários da prefeitura mesmo. Nós vamos fazendo para dar uma melhorada. Luz de LED é outra coisa, né? É, você tem um consumo bem menor em watts e tem uma eficiência de luminosidade bem maior. Isso vai acarentar de abaixar a conta de energia da CIP. Porque a CPFL repassa para nós as contas que vem o dinheiro da CIP. Ela cobra o consumo e o resto a gente repassa de volta para eles. Então isso aí vai abaixar o consumo. Teoricamente vai sobrar um dinheiro que a gente pretende pagar o financiamento que foi feito, né? E investir em iluminação na própria cidade também. Em termos percentuais, dá para estimar a economia? Ah, porque aí são várias potências de lâmpada, né? Está para chegar a primeira conta agora já corrigida. Eu acho que vai uns 40% de economia vai gerar. Muita economia, né? Bastante economia e por quê? Você teve uma eficiência de luminosidade melhor na cidade. A cidade está bem mais iluminada, melhor para você andar, né? Está bem, melhorou bastante, né? Uma coisa que não dá para medir em valores, né? Em dinheiro, que é a segurança também, né? A segurança, é claro, a segurança. Que nem essa praça mesmo, né? Para quem precisa andar de noite aqui, cruzar a praça, você não tem como cruzar com tudo escuro, né? É uma situação... É arriscada. Muito arriscada. Segurança, a iluminação é tudo na segurança hoje em dia, né? E vai inibir também aqui alguns pontos de concentração de desocupados, né? Usuários de drogas, inclusive, né? Exatamente. Essa daí é a intenção, né? A gente fazer essa iluminação, vamos fazer essa parte de cima aqui da praça e futuramente quando entrar mais verba da CIP, a gente vai fazer a outra parte de baixo também. E inclusive, não sei se você está sabendo, a parte do conjunto esportivo aqui embaixo do Antônio Gale está todo iluminado também. Está feita a esquadra, o campo de futebol, os dois campos de futebol, a esquadra e mais um campo. E nós estamos fazendo a iluminação também embaixo para fazer... É outro caso que a gente fica meio assim, não sabe se vai roubar ou não. Mas ali nós já passamos cabo de alumínio subterrâneo para evitar esse tipo de problema também, né? É um precário aí para quem rouba, né? Não rouba alumínio não, que alumínio não vale tanto, né? Então, cara, alumínio não vira nada, né? Então, deixa o cobre quieto aí, né? Vamos deixar a cidade bonita, né? Para todos, né? Não é só para ele, é para a família dele, para os pais, irmãos, né? É uma coisa que... Eles vendem a troco de preço, assim, irrisório, né, cara? É muito irrisório em relação ao que vale um cabo novo, se for comprar um cabo novo. Agora, Paulinho, falando ainda em iluminação com LED, né? A cidade toda está coberta agora com iluminação. Exatamente, está coberta toda, feita a cidade toda. Inclusive, são 12.500 pontos, mais ou menos, né? 12.400 e alguma coisinha, 68, alguma coisa assim. Mas foi a cidade toda trocada e nós estamos investindo em melhorias também, né? Alguns pontos que estão escuros, nós pedimos extensão de rede para CPFL, nós vamos iluminar também, estamos fazendo bastante serviço aí. As praças todas serão? As praças todas serão. Essas 14, nós vamos abrir uma licitação dela e as outras praças, que tem mais de 40 praças, eu achei que é 48 praças, nós vamos fazendo assim, gradualmente, né? Vai fazendo uma agora, depois faz a outra. Acho que até no fim do ano a gente está com toda pronta. Agora, com a iluminação aqui completa, né, sendo melhorada, também fazer um apelo, né, para quem passar por aqui, vir alguma coisa errada, denunciar, né? É, o que a gente comenta, né? Às vezes a pessoa vê uma pessoa numa atitude suspeita, né? Assim, suspeita em termos, assim, de estar mexendo em alguma coisa que é indevida, chama a polícia, chama a guarda municipal, né? Vem aqui, dá uma passada, né? Dá uma inibida na pessoa já, né? Dá uma inibidaaudida, né? Obrigado.